Olá, perfumados! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E vamos lá para mais um sábado, para mais um favoritos da semana e mais usados, né? Porque eu sei que todo sábado, vocês sabem, né, que me acompanha, eu mostro aqui para vocês todos os perfumes que eu usei durante a semana. Mas antes de tudo, eu quero falar aqui para vocês o produto que eu passo nos meus lábios, que deixa a corzinha rosinha, vermelhinha, que vocês tanto me perguntam. Em alguns vídeos você pergunta, ai, que boquinha rosinha e tal, não sei o que. É esse batom líquido aqui, mate, da linha Faces, tá? Super baratinho, tá? Bem baratinho mesmo, porque a cor do meu lábio é roxa, sei lá, é uma cor morta e eu não gosto. E uma corzinha rosinha, vermelhinha nos lábios, dá o up no visual, sabe? Eu gosto bastante. Então, é esse produtinho aqui que vende no meu espaço Natura, tá bom? Que é o da linha Faces, tá bom? Muito bom, super indico a vocês. E vamos lá para os favoritos da semana e mais usados. E digo já para vocês que tem lançamento da Avon, que eu já estou testando para trazer resenha aqui para vocês, tá bom? Pois vamos lá para os perfumes. Eu usei bastante perfume masculino, tá? Vou começar por eles. Eu usei o Dior Home Intense, da Dior. Esse perfume aqui maravilhoso, masculino, perfeito. Super elegante, cheiro de talco, com muito íris e chocolate branco, tá? Perfeito. Vou fazer resenha dele para vocês. Usei, que eu estava com saudade, o Essencial Estilo Masculino. Também perfeito. Eu não entendo porque a Natura tira esse perfume de linha, que é simplesmente maravilhoso. Cheiro de especiarias, pimenta, açafrão, canela, sabe? Parece um perfume da Índia, de tão especiado que ele é. É muito bom, muito bom mesmo. Eu adoro. E de masculino também eu usei o Inebriante, da Renaudet, tá? Que é muito denso, muito marcante também. Bem pesado, bem noturno, bem mara. Vou fazer resenha dele para vocês separado, tá bom? Aguardem. E vamos lá para os perfumes femininos, que eu usei bastante essa semana, tá? Tô olhando aqui para baixo porque eles estão aqui. Eu usei esse aqui da Fioruti, o Nuit Rosé, da Fioruti, que é contratipo do 212 Vip Rosé, tá? Eu uso os dois juntos, tá? Porque um é a mesma fragrância, né? Um é contratipo do outro. E eu faço o seguinte, eu passo, né, esse coisa aqui corporal, esse... Esse body splash aqui em forma de desodorante e tal, do 212 Vip Rosé. E por cima eu passo o da Fioruti, que é bastante similar. Você quer um bom contratipo baratinho do 212 Vip Rosé, esse aqui da Fioruti. Compre sem medo de errar, que você vai amar, tá bom? Vou fazer bastante eles dois. Da Ohana Kameala, eu tava usando, que eu quero secar, o La Nuit Tresol, da Ohana Kameala, tá? Que já tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. Tá? Se vocês quiserem saber mais dele, usei ele. Da Natura, eu usei o meu favorito da vida, que eu não consigo não usar esse perfume. Seja no frio, no calor, ele combina com tudo. Que é o Kayak Aventura Feminino, que, gente, vocês já estão cansados de me ver indicando esse perfume aqui para vocês. É porque realmente ele é maravilhoso, vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Também tem no meu espaço Natura, da Natura. Vou deixar o link aqui do meu espaço Natura, do espaço da Ohana Kameala. Tudo aqui no box de informações, cupom de desconto, tudo certinho, tá bom? Super também, uso bastante ele e não canso de usar esse perfume. E também, estava morrendo de saudade de usar o meu Hypnoric Poison, o The Parfum. Porque, gente, esse perfume aqui, toda vez que eu cheiro ele, toda vez que eu passo ele, que eu uso ele, parece que a minha paixão por ele aumenta, sabe? Se renova, assim, parece uma fênix. Porque esse perfume realmente é incrível. Não consigo deixar de ir mais perfume de jeito nenhum. Se eu pudesse ficar só com apenas um perfume de toda a minha coleção, seria o Hypnoric Poison. Maravilhoso. Usei ele essa semana. Me deu coragem de usar porque eu estava com pena. Mas eu quero saber, estou em casa mesmo. Vou aproveitar e vou usar, tá bom? Usei o Hypnoric Poison. E também usei esse hidratante aqui pra testar pra vocês, tá? Pra testar e falar aqui pra vocês do Hydra Mais, né? Que é o famosão, o Goji Berry, tá? Que dizem que é parecido com o Pink Sugar e tal, e blá blá blá, e blá blá blá, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Comprei pra testar e vou fazer resenha pra vocês. Mas eu vou dar um spoiler agora pra vocês. Enfim, aguardem a resenha dele, tá bom? Usei bastante ele. Uso todo dia, pra não ter perdido dinheiro à toa. Mas aguardem a resenha dele, tá bom? Pra vocês saberem a minha opinião sobre. E vamos para o perfume que eu comprei da Avon, né? Que vocês querem saber. Que foi, gente, o lançamento, o Imari Cossete, que eu comprei pra fazer resenha pra vocês. Chegou pra mim ontem, mas eu já estou testando ele pra fazer resenha, tá bom? Então, aguardem a resenha deste perfuminho aqui da Avon, tá? Então, gente, é isso. Grande beijo, grande abraço pra todos vocês. Fiquem em casa, lavem bem as mãos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Comenta aqui embaixo os perfumes que vocês mais usaram essa semana, tá bom? Então, um grande beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.